Alunos do curso de Design da Universidade Estadual de Londrina tiveram a primeira experiência presencial desde que entraram no curso. Dia de volta às aulas na UEL. O segundo semestre letivo começou nesta segunda-feira, dia 24, para os cursos de graduação da UEL. Inicialmente, a expectativa era pela volta das aulas presenciais. Porém, com a orientação da Câmara de Graduação divulgada na última semana, a maior parte dos cursos deve continuar com atividades remotas pelas próximas três semanas. No campus, o movimento estava tranquilo pela manhã. O calçadão, tradicionalmente movimentado em dia de volta às aulas, estava vazio. Apenas estudantes de alguns cursos retornaram presencialmente. Repórter Fiamme Eloísa, da TV UEL, para a TV Paranaturismo.